A CIDADE NO BRASIL Um renascinho de terra Onde a existência é feliz Tem sua faina serena No alto da Verde Serra Trabalha pelo país No alto da Verde Serra Trabalha pelo país Na velhice ou no cidade Seja sorte ou mal Amemos esta cidade Corremos nossa toa Amemos esta cidade Corremos nossa toa Apesar de pequenina Quando a humildade encerra A honra mais varonil Esta cidade menina Deu filhos para a guerra Para a glória do Brasil Deu filhos para a guerra Para a glória do Brasil Na velhice ou no cidade Seja sorte ou mal Amemos esta cidade Corremos nossa toa Amemos esta cidade Corremos nossa toa Amemos esta cidade Amemos esta cidade Amemos esta cidade